O segundo encontro, né? E a gente teve essa sorte, assim, sabe? E eu acho que vai ser bonito, assim, eu particularmente estou felizão. É, eu fico muito feliz também, porque Itabira, de certa forma, me trouxe para a poesia de novo, sabe? Eu já escrevi a poesia, já trabalhava com poesia improvisada também em outros momentos da vida. Mas há quatro anos atrás eu fui professor do programa Drumonzinhos e fiquei durante três anos aqui, mais ou menos. E aí eu estava em contato com a poesia sempre, com o Drummond, e os meus alunos se apresentando e eu doido para apresentar também. Aí é a primeira vez que eu vou me apresentar, segunda vez que eu vou me apresentar aqui em Itabira com a poesia. Então é muito legal, eu estou muito animado, espero que os meus alunos estejam aqui, vindo, estou esperando eles chegarem. Então vai ser muito legal, vai ser muito divertido para todo mundo, assim espero, assim esperamos. Poderizar o passado, poderizar o passado, poderizar o passado. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos convidados. O medo é o mal, o medo é o mal, o homem coletivo sente a necessidade de lidar. O amor, a arrogância, a doida, enchem a imaginação, enchem a imaginação. Com uma arma na mão, um enche a imaginação Uma arma voltada na sua direção, acaba com a sua liberdade de ação Será o Ritmo e Poesia uma junção de três artistas e a plateia que vai ser convidada também a falar poesias, a criar uma sonoridade do momento Então a gente vai usar da improvisação para a criação de um ambiente autônomo, temporário que vai ser uma zona mesmo de criação Então a gente tem uma base, que são temas e dentro desses temas a gente vai improvisar e a gente não sabe como vai ser exatamente, mas nos ensaios, na preparação a gente tem alguns nortes e alguns caminhos a percorrer hoje Então vai ser algo construído com a plateia também Diante da venda do medo e do domínio do plástico que desprende soplou em uma vida semeada no caos da náusea vivenciado e vivenciado pelos gauchos sonhadores Como pode, nesta ciclone de perseguição e confusão da realidade, onde tabiranos dita o rito do proclato e o perigo Nesse bairro, nesse bairro, nesse bairro que tem de valores míseros e visórios Então, crescer completa de multiplicadas e teorias poéticas Mas como pode, na síndrome da alteração e inserimento dos garçom e dos garçom e dos garçom e dos caras A gente nunca se entrega do mundo A gente nunca se entrega do mundo Vamos fazer uma música brega A ideia desse projeto veio de um improviso que eu fiz com ele no Casarão Altamente E foi muito legal Aí a gente improvisou tanto Que a gente viu A gente fez, sei lá, duas horas de improviso E parecia que não foi nada Foi super tranquilo E o público adorou também Estava super dentro E aí, pô, vamos fazer mais Aí foi a ideia de chamar o André China também Que é um grande parceiro E trabalha com áudio muito bem Essa coisa do loop De transformar a música ali na hora Em outro som Então, tá rolando Eu tô super feliz É um start no projeto A gente tá recomeçando o projeto hoje Um ano depois Um ano depois Esperamos que a gente possa realizá-lo Ser mulher é ser humano Sou um tanto como és Meu sangue esforra De dentro pra fora Chega a manchar os pés De mim Mulher é o vinho O medo dos democratas O medo da morte E o medo de depois da morte Depois Depois morreremos de medo E sobre nossos túmulos Nascerão flores amarelas Minha é o vinho 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 Legenda por Sônia Ruberti